Vocês vivem me pedindo pra eu gravar um solo vs squad E hoje eu tô aqui pra amassar todo mundo meu parceiro Nossa, hoje eu vou quebrar geral Então mano, bora cair aqui em pique Porque aqui a gente vai amassar geral meu parceiro Aqui cai muita gente aqui em pique Então você tem que tomar cuidado, ficar atento pra todo lado Porque solo vs squad, ó, já tá caindo um cara ali na direita Beleza, sumiu Vamos lá, vamos lá Caiu o cara na casa central também Então a gente tem que ficar muito concentrado, por quê? Porque solo vs squad, mano, é muito complicado Independente da patente, se for platina, se for diamante, se for mestre É muito complicado Porque tipo, por mais que os caras não sejam tão bons assim São quatro caras contra você E você tá muito lascado Então vamos lá meu parceiro, os caras já estão atirando lá na casa do meio Então bora ver o que a gente consegue fazer aqui, mano Solo vs squad, mano, tô ansioso Nossa, eu quero amassar geral Isso aqui é treinamento de mestre, meu parceiro Aqui é treinamento de mestre Vamos que vamos, ó, vamos dar uma olhada lá Beleza Não, o negócio é esperar eles virem pro lado de cá Quando eles virem pro lado de cá a gente amassa Ó, já tem um vindo, calma aí Ó, ó, ó Olha que capa lindo Que que é isso, tô jogando demais Meu Deus do céu Todo mundo viu minhas configurações aí, né Que é tudo sem Fuxemzão Vamos lá, vamos finalizar esse cara aqui Já era, meu parceiro, já era Tem que finalizar pros caras não papar, né Porque aqui é muito cara Vamos lá, vamos lá O que já veio Vamos dar uma analisada que o squad dele deve estar por lá Então como é solo vs squad Eu costumo atirar e correr Por quê? Pra os caras não ficarem me marcando e acabar flanqueando Como eu sou sozinho Então eu tenho que me virar sozinho E tem que dar um jeito Ó, aí, peraí Vou ficar atento aqui Fica atento Vamos ver se tem carasceleiro Tem que olhar as costas Tem que olhar de todo lado, velho Tem que olhar de todo lado Porque se você cair Não tem como ninguém te levantar Vamos que vamos Ó, o cara lá aí Olha que burro Nossa, tá vendo que eu matei um cara aí Não, seu burro Muito burro, velho Acabei de matar o cara ali O cara já vai lá lutear Mas vamos lá, anta, velho Muito do burro Muito do burro Toma aí, ó Capão, meu parceiro Morreu tomando capa Batei dois dos squads deles Já dando capa Vamos lá lutear eles, velho Eu acho que a duo deles O amigo deles Não tão lá Porque senão eles já teriam Vindo pra cá Vamos que vamos Eita, eita, eita Beleza, beleza Beleza Vamos lá, vamos fazer outro Vamos fazer outro de novo Calma aí A gente vai fazer outro solo Verso squad, peraí Vamos lá Ó, agora caiu no outro mapa Então bora cair aqui em Brasília Brasília também é muito bom, velho Pra trocação de começo e tudo mais Então vamos lá Ó, vamos ver se tem arma aqui Crossbow, cara Que sacanagem Eu odeio cair perto de crossbow É muito horrível Vamos que vamos, meu parceiro Ó, tem um cara aqui dentro da escola Calma aí Calma aí, ó Vou arrebentar esse cara aqui agora Calma aí, vou atirar Vou atirar Toma de espada de dois, meu parceiro Na hora certa Agora vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui A gente tem que ir pra cima desse maluco Vamos ver se ele tá aqui dentro Não tá Deve estar aqui por trás Tem que tomar cuidado Vamos que vamos, meu parceiro Vamos entrar aqui na escola Vem, 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 vem Olha ele aqui, ele aqui, ele aqui Ó, ó, ó Meu Deus do céu, cego Errei tudo Vou buscar o povo ele aqui Vai, vem, recarregando Bota Nossa senhora Boa, coxinho Boa, meu parceiro Brincana Vamos lá Vamos que vamos, meu parceiro Eu sempre vou tá cortando um vídeo Pra botar logo na parte da trocação Que é a parte que vocês mais gostam Então pode assistir o vídeo aqui Direto, véi Sem pular pra parte da trocação Porque a parte da trocação Só vai ter aqui, meu parceiro Só vai ter aqui Vamos lá Vamos arrebentar esses caras tudo Tá doido Nossa, agora eu vou amassar todo mundo A outra eu morri Porque eu dei mole Ó, vamos ficar esperando o cara aqui, ó Vai vir o cara lá de baixo, ó Boa, derrubei Mas o cara tinha quase vida infinita Bora agachar aqui Tomar cuidado Eita Tem que deitar Tem que deitar Tomar cuidado Mano, você pode ver que meu botão de agachar e de deitar Ó o cara lá Vai levantar não, meu parceiro Vai levantar não Fica aí no gelo Fica aí no gelo Pode ver que meu botão de agachar e de deitar Tá tudo na esquerda Pra eu poder fazer mais rápido Vamos finalizar esse cara aqui logo antes Que o outro vem Ó, ajudar Olha, olha Agora sem a mira Vamos tentar subir capa Oi, que que é isso? Que que é isso? Joguei o fino Vem Vem pro fight, vem Nossa senhora Muito fraquinho Tá doido Já vamos botar outra trocação aqui no final da partida A gente tá aqui no final da partida Eu não tinha encontrado ninguém Então botei aqueles dois kills lá só Aqueles três na verdade Ó, como que vamos Aqui é o final Ó, ó, ó Calma aí, calma aí Tomando cara de todo lado Vamos buscar um cover melhor Dá as costas pro inimigo Que que é isso? Sai fora doido Sai fora Vamos plantar a mina aqui Ativou o coach nerd, meu parceiro Vamos que vamos Já tem cara na frente Vamos correr Mano, a gente tem que buscar cover, mano Se tu tá ferrado Bora, 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 bora Taca gelo Olha o gelo Meu Deus do céu O gelo tá rolando Puta que é o pariu Tá rolando Vamos buscar um cover aqui melhor Se vir reto vai tomar, meu parceiro Vai, vai Ó, ó, ó Já dei capa em um O cara, esse aqui é do bom Ele tacou gelo logo De cara, vamos tomar capa Vamos tacar gelo O cara me deu um capa Que mentira Taca fogueira Agora já era Vem, vem Nossa, não Não, velho Não, cara Nossa, que ódio, velho Nossa, que raiva Não consigo gravar um vídeo Só no versus squad Todo mundo me pede solo Versus squad Eu não consigo, velho Nossa senhora Nossa, que raiva Bora cair aqui em pique de novo Nossa, eu tô ficando bolado já Tô ficando bolado Na moral, não Agora se os caras quiserem trocar Vou arrebentar Nossa senhora, que raiva, cara Nossa, que cara Não, porque é 4 contra 1 Quero ver se fosse de 1 contra 1 Nossa, eu ia arrebentar todo mundo também Nossa senhora, eu tô puto Ó, o cara vindo reto Bem reto não, meu parceiro Toma a capa aí Nossa senhora Você tá mexendo com o Coutinho E também é brabo, meu parceiro Tô brabo demais Nossa, que raiva que eu tô, velho Nossa, tô muito puto, cara Tô com muita raiva Na moral mesmo Já foi duas partidas já perdidas Não platina Daqui a pouco eu tô no ouro Tá doido Vamos tomar cuidado Calma aí Ó, tem cara lá Vamos arrebentar esse cara de tiro Calma aí Nossa, beleza Beleza, vamos buscar posição melhor Sempre assim, buscando posições Ó, tem um cara lá Ah não, agachou Ó, agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Toma a capa, meu parceiro Toma a capa, meu parceiro Eu tô brincando Eu tô aliviando minha raiva Calma aí Massar todo mundo Pegar 1 por 1 é assim Pegar 1 por 1 já era Como que vamos? A gente tem que tomar cuidado Pra não dar de frente Não dar de frente com o squad de vez Aí dá ruim Se dar de frente com o squad de vez Dá ruim Ó, tem dois aqui Calma aí Vou amassar esses caras Me viram, voltaram pro cover Foram espertos, foram inteligentes Eu não tenho granada Então beleza Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra cá Mano, o certo era eu pegar uma posição melhor Mas eu vou tentar Matar esses caras com essa arma horrível aqui Toma, já tomou capa Já era pra esse cara Já era Opa, opa, tacar gelo Boa Esse cara me deu capa também Me arrebentou, velho Que útil, cara Nossa Senhora Nossa, perdi mais pontos, velho Nossa, vamos cair aqui em pique de novo Na escola, velho Tô ficando puto já Nossa, ah não, mano Não, não é possível Não é possível Não, se eu perder agora Nossa Senhora Não, se eu perder agora Vocês podem comentar aí embaixo Hashtag Coutinho Bootzinho Nossa Senhora Pode comentar Hashtag Coutinho Bootzinho Se eu morrer agora Ah não, velho Nossa Senhora Nossa, que ódio, cara Que ódio Pode vir, não Agora pode vir Pode vir todo mundo agora Nossa, que eu vou amassar todo mundo Vem, meu parceiro Vem Ó, ó Já tomou bug de capa já Pra você ficar esperto Nossa, vou arrebentar todo mundo agora também Nossa Senhora, que raiva Ó, ó, ó Não é tira não Filha da mãe Nossa Senhora Sai fora Nossa, que ódio, velho Nossa, vou arrebentar esse cara Na moral Vou arrebentar esse cara Puto Nossa, que ódio, cara Que ódio Nossa, papar meu kill ali Eu vou atrás do cara Tá em morte também O cara tá no meio ali, velho Deitado Vamos papar meu kill Certeza Ó o cara lá Ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Boa, Coutinho Caramba É isso aí, meu parceiro É isso aí, meu parceiro Nossa, que raiva, velho Que raiva Na casa central Tem muito cara ali, velho Tem muito cara ali Acabei de ver aqui Então, mano Ó, agora é concentração agora Vou falar menos agora Tem que ser concentrado agora Nossa, se eu perder Vocês podem comentar aí nos comentários Hashtag CoutinhoBootzinho Calma aí Eu tô cortando pra vocês Só pra ficar a parte emocionante Do vídeo pra vocês, hein Beleza, calma aí Vocês estão vendo só os cortes Pera aí, meu parceiro Pera aí Pera aí, meu parceiro Vou arrebentar tudo Oi, 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 oi Taca gelo, taca gelo Nossa, mano Que raiva os caras Só vê eu, mano Cheio de cara aqui Os caras tiram só em mim, velho Sai fora, mano Na moral, mano Tô puto, mano Não, e os caras só me pegam por trás também Nunca pega pela frente Que que Sai fora Tô uma rajada, meu parceiro Sai fora Tá doido? Sai fora disso Tô descredo Sai fora Beleza, ó Tem cara na casa do meio A gente não pode ficar mais aberto Tô sem gelo, velho Vamos buscar um cover melhor Vamos buscar um cover melhor Vamos ver se a gente consegue amassar esses caras aqui, velho Ó, vamos ver se tem cara aqui Beleza, não tem Ih, tem um deitado ali Vou papar, toma granada Nossa, eu vou papar esse cara aqui Nossa, esse cara já era Tacou a granadinha Vamos ver, vamos ver Vamos lá ver, vamos lá ver Se a gente consegue concluir o trabalho Olha lá Que merda, velho Mataram o cara também, velho Que mentira, mano Não, esse aí foi o jogo mais mentiroso que eu já vi, velho Nossa, o Q era pra mim e pra mim Que mentira, velho Nossa, o jogo muito mentiroso Nossa, vai se ferrar Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos ir pela esquerda de novo Nossa, não, não Agacha, agacha, agacha Ficar no cover Tá vendo, ó Agora eu vou ensinar pra vocês Como fazer o bug de capa agora Aprende comigo, hein Pra quem não sabe É assim que faz, ó Aprende comigo, meu parceiro, ó Puxou a arma Agachou Mirou Levantou Não, que mentira Que mentira Que mentira Que mentira, mano Que mentira, velho Não, que jogo mentiroso, cara Mentiroso Eu agachei, levantei E era pra ser capa, mano Ah, não Que jogo mentiroso, velho Tô quase chorando Já de raiva, cara Na moral, velho Eu achava que eu era pro play Até eu botar só versus spades Eu acho que eu sou merda, cara Não consigo matar ninguém, velho Não consigo matar um squad, cara Vamos de novo aqui, mano Eu vou cortar a parte do paraquedas, velho Não, mano Não quero nem botar essa parte do paraquedas, não Vamos matar aqui, ó Vamos em pique de novo Eu acho que o meu erro é persistir em pique Vamos cair em outro lugar Não tem condição, velho Não tem condição Que raiva Que raiva Que burrice Que burrice Ó, tem squad ali Tem squad ali Tô com arma que eu não gosto A K-47 é horrível Eu não consigo subir capa Ó o cara ali parado Paradão Ih, ó, ó, ó Não consegui subir capa de novo Faz ideia, mano Ó, aquele cara ali tá lagado, hein Internet ruim Vamos lá, vamos lá Os amigos dele vão vir Vou arrebentar os amigos dele Ó o elefão tão vindo Ah, não Puxou pro cara que tá deitado Não puxa pro cara que tá deitado de novo Puxou de novo Puxa pro outro cara Tá tomando costa também Vamos correr, meu parceiro Vamos correr Nossa senhora, que merda Que merda Meio os dois Meio os dois Um tá no chão e o outro tá miado E tem mais cara a costa O cara não vai vir pela escada Vamos pular aqui Nossa, vou arrebentar esse cara Nossa senhora, vou arrebentar Que ódio, cara Que ódio Nossa senhora Vem, vem, vem Aqui, aqui Levantou de novo Derrubei de novo Levanta pra você ver se eu não derrubo de novo Levanta Vou derrubar Só não vou finalizar Porque eu quero matar eles Porque eu dou pouca munição Senão eu ia finalizar o cara Vamos que vamos, meu parceiro Não matei ninguém ainda, mano Vambora, vambora Cadê, cadê, cadê Cadê os caras Os caras sumiram de tudo Cadê Ah, levantou de novo Derrubei de novo Ah, não, véi Pegou eu por trás Derrubei o filho Porra de pegar Caraca Na moral, véi Os caras só me matam Porque me pegam por trás, véi Para de pensar besteira também Vamos cair em pique de novo, véi Não, se eu morrer agora, véi Eu vou embora Nossa, nossa senhora Tô puto Vamos, não, vamos cair em pique Não é possível que nenhuma vez vai dar certo Não é possível Vamos cair em pique Vamos cair em pique, ó Tem uns quad que estão na mesma casa aqui Nossa, vou arrebentar Me dá uma 12 aqui Me dá uma 12 Me dá uma MP40 aqui Nossa, a arma que eu acho M14 Um lixo de arma M14 e crossbow Sai fora Nossa, vou matar no facão Se vir eu vou matar no facão Vambora Cadê, vambora Cadê, que raiva, véi Nossa, cadê os caras Cadê as armas Ó, tem uma arma ali Vamos pegar a arma Vamos pegar ali Eu acho que é ump Ou MP5 Vídeo, os caras tá aqui Peguei a ump Nossa, vou arrebentar Nossa, na panela não Na panela não Não, não, não Não, cara Não, filho Na panela, filho Não, cara Na panela não, cara Então, mano Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa seu like Eu não gostei Porque eu só morri Que merda Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui